Oi Scrappers, eu sou a Tamiri Girota e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana e nessa semana vai ter vídeo todo dia, especialmente para poder comemorar aí meu aniversário que passou, para poder mostrar também várias coisinhas que chegaram por aqui e como não deu para postar antes, eu resolvi trazer aqui para mostrar tudo para vocês e poder usar tudo isso também, que é o mais legal. O vídeo de hoje é especialmente para mostrar umas comprinhas que eu fiz e uns recebidos lá da loja Lavoro Papéis. Se você ainda não conhece, conheça a Lavoro, que eu tenho certeza que você vai adorar todos os preços e promoções que eles fazem. No comecinho do mês, do dia 2 ao dia 7, teve uma super promoção lá e eu resolvi aproveitar e fazer umas comprinhas de uns materiais que eu estava querendo bastante, mas que com o frete eu estava adiando essa compra. Então, como teve 50% de desconto em alguns itens, eu aproveitei para pedir bastante coisa. E, gente, se você não me segue lá no Instagram, me segue porque eu dei essa dica lá e várias meninas aproveitaram, inclusive usaram o meu cupom de desconto, que você ganha um descontinho aí e é bom que a gente já meio que abate no frete, né? Então, não fica tão pesado. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e se você gostou de alguma coisa, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? É só você dar uma olhadinha que vai estar tudo aqui para vocês. Comprei essas carimbeiras aqui da Art Montagem, porque vocês sabem que eu uso muito carimbo e eu achei essas cores muito lindas. Essas são de tons pastel, que eu já estava de olho há um tempo e essas são um pouquinho mais fortes, assim, mas elas são muito lindas. Eu já testei e eu gostei bastante da pigmentação delas e eu vou comprar de todas as cores, porque além de ser muito baratinha, ela é muito boa também. Então, eu espero que dure bastante. Claro que essas daqui, elas são vistas como descartáveis, tá? Porque assim que acaba a tinta, você pode jogar fora e comprar uma outra, porque elas são muito baratinhas mesmo. Então, adorei essas novas cores. Comprei essa plaquinha aqui também da Art Montagem, que ela é de notas musicais. Ela é uma plaquinha de relevo e eu gostei bastante do desenho dela, ó. Não sei se vai dar para ver aí, gente, mas ela é cheia de nota musical, assim, espalhadinha, sabe? Não é aquela... não é a partitura, tá? Então, são notas musicais, que eu gostei bastante. Esse kit aqui de envelopes com esses cartões. Então, são cards e envelopes, tá? Eu achei esse kit bem legal. Então, às vezes, na correria, assim, quando você quer fazer uma coisa mais rápida, se você já tem esse kitzinho aqui, fica muito mais fácil, né? E comprei também esse único adesivo aqui, escrito Baby Girl, que eu achei muito fofo. Comprei para poder usar nesse álbum lindo aqui da Oficina do Papel, que ele é de craft. Ele vem com a luva plástica, que é uma coisa, assim, que eu gostei bastante. E ele tem as folhas em craft também. E esse daqui eu vou deixar guardado e para algum momento especial, assim, eu já tenho ele aqui em mãos, mas eu achei ele muito lindo. Tava com super desconto também. E por vir com a luva plástica, gente, eu achei que valeu super a pena comprar esse álbum. Recebi essas folhas aqui holográficas, porque eu tava curiosa pra ver como que era. Então, eu escolhi essas duas aqui, esses dois modelos, porque eu achei que ia ser bem interessante. Essa daqui eu gostei mais, porque ela tem mais o colorido, assim, do holográfico mesmo. E essa daqui é prata, ó, tá? Então, se alguém se interessar e quiser fazer alguma coisa com esses modelos aqui de papel, que é um papel laminado, tá? É só dar uma olhadinha na descrição que o link vai estar lá pra vocês. Escolhi esse papel aqui também, porque ele é bem diferente. Gente, olha isso, gente. Ele tem um perolado, assim, e ele parece marmorizado, assim. Então, ele é muito bonito. Aqui não tem nada, ele é... Só tem uma leve textura, como se fosse um tecido. Mas eu achei ele muito bonitão, assim. E em alguns trabalhos, assim, um pouco mais elegantes, eu acho que vai ficar bem legal. Esse daqui vai ser o papel que eu vou imprimir as fotos pro álbum do Japão, tá? Que eu mostrei ontem. Então, ele é um papel fotográfico glossy, 180 gramas. E tá... Nossa, gente, tava muito barato isso daqui. Eu aproveitei a promoção e comprei esse pacote aqui com 50 folhas. Eu já mostrei ele várias vezes aqui no canal, porque é o único que eu uso pra poder imprimir as minhas fotos. E a qualidade dele é impecável, gente. Esse daqui é um laminado. Eu fiquei bem interessada em ver ele de pertinho, porque a cor dele tava descrita como nude. Então, eu fiquei bem interessada. Olha isso, gente. O laminado dele é muito lindo. Olha só, ele é muito reflexivo. Ele é muito lindo mesmo. Então, eu adorei conhecer aqui essa cor. Ele parece um nude, um rosê. Assim, ele é um nude com rosê. Eu achei... Eu achei bem diferente. Gostei bastante do tom da cor dele. Esse daqui foi um papel que eu escolhi lá na loja, porque eu quero usar ele como base, tá? De alguns projetos. Então, eu acho que vai ser bem legal. Olha só, ele é um tom bem clarinho. Então, dá pra usar tanto em mini álbum, quanto miolo de álbum. E também fazer base pra algumas páginas, tá? Também dá pra usar como base de cartão. Então, eu gosto bastante de papel liso, assim, pra poder usar nesses projetos. E esse rosinha, assim, tá muito fofo. Escolhi esse turquesa aqui da Canson, que ele é livre de ácido, tá? Então, tem várias cores. E pra quem gosta e quer priorizar os papéis livre de ácido, Essa marca aqui, você consegue usar tranquilamente, sem se preocupar com isso. E escolhi também esse kit aqui de Color Plus. Se eu não me engano, é o Cores Vivas. Que tem cores, assim, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Sério. São seis cores diferentes. E são cores bem fortes, assim, bem... Que destacam bastante a cor. Então, eu amo esse kit. Tanto esse, quanto o de cores pastel e quanto o de cores quentes, tá? São muito lindos. E dá pra usar também como aqueles papéis rosa que eu já mostrei antes, tá? Todos eles são de gramatura, assim, ótimo. Pra poder trabalhar mesmo com esses miolos, assim, sabe? Que a gente precisa de uma gramatura maior. E papelão roller, né? Papelão pra capa mesmo, que é esse mais grosso. Aqui tem vários. Então, eu já pedi no tamanho A3. Que daí eu consigo fazer tanto pra bloquinho, quanto pra álbum. Ou até também pra agenda. Ou uma peça maior que eu precisar, né? Um álbum maior, assim. Então, eu tenho essa versatilidade. Então, eu escolhi esse A3. E por último, mas não menos importante, várias folhas de scrap tradicional 30,5 por 30,5. É muito legal que na Lavoro tem as novidades da My Memories. Eu já mostrei aqui uma coleção que a Gabi me enviou, a da My Memories. Então, eu quis comprar essas daqui. Eu escolhi algumas cores dessa linha básica que ela tem. E é realmente, assim, pra miolo de álbum, pra deixar como fundo mesmo, tá? Então, eu escolhi essas daqui pra ver como que eram, pra ter, especialmente. Porque essas folhas aqui, elas são muito chave, assim. Você consegue usar ela em todos os projetos. Porque, como ela é bem simples, você consegue mesclar e ela não chama tanta atenção. Mas, pra fundo, ela fica muito bonito olhando o todo da composição. A coleção Minecraft também. Como que eu ia ficar sem, gente? Olha que lindeza essa coleção. Olha esse fundo, que lindo. Com cola, borracha. Tem o washi tape. Ai, ela é muito fofa. Essa daqui, ó, com uma aquarela, assim, que eu achei bem bonita. Olha o fundo. Essa é pra costura, né? Artes manuais. Com esse fundo aqui, lembrando um patchwork. Essa daqui com ferramentas, que eu amei. E aqui, remetendo, assim, a uma base de corte. É muito linda essa folha. Escolhi também duas dessa daqui da arte fácil. Então, essa é a rosei mint, porque de um lado, ela tem um fundo branco. E do outro, ela tem um fundo verde. Então, eu achei muito linda. Tem muitas flores pra recorte. Essa daqui também eu gostei bastante de passarinhos. Eu achei muito fofa, gente. Pra poder recortar, tem penas que eu adoro. E esse fundo bem clássico. E essas daqui são umas folhas importadas, que eu amei. Então, peguei da coleção Love Story, porque tem foio. Aqui não. Essa também, da Love Story. E, gente, baba comigo nesse fundo maravilhoso. Olha isso. É muito linda. Essa daqui, Amélia Rosé, que também tem bastante folho. Essa daqui é um folho rosé, tá? Aqui é folho pink. E o verso dela é um preto, assim, lembrando um quadro. Muito bonito. Essa daqui é muito delicada. Aqui nesse branco, aqui nesse círculo, tem vários dotes, assim, vários pontinhos de foio rosé. Então, é muito linda, muito delicada mesmo. Eu amei essa folha. E o verso dela é uma... É um grid, assim, bem pequenininho. Essa é da coleção Cherry Blossom. Que são várias flores. Num fundo, assim, um pouco de jornal. Lembra um pouco de jornal. Uma mistura, assim, de miximídia. E também tem folho. Bem bonita essa estampa aqui. Essa também é da Cherry Blossom. Com as borboletas com folho. Bem bonita. Com esse fundo marmorizado aqui. Verso marmorizado, né? E essa foi a única que eu pedi duas. Que parece uma aquarela, assim, manchada. Então, eu achei bem interessante. E pedi duas. Então, foi tudo isso, gente. E algumas coisas mais, né? Que não couberam aqui pra poder mostrar e finalizar o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. E que alguma dica aí vocês tenham pegado. Que na próxima comprinha vocês possam aproveitar também. Como eu disse, link tá na descrição. Cupom de desconto também, se você quiser. Lembrando que esse é o segundo vídeo. Que tá participando do sorteio. Então, se você quiser mais detalhes. Assiste o vídeo anterior. Pra você saber em detalhes como vai rolar esse sorteio. Mas, basicamente, eu vou postar vídeo. Durante essa semana. E todos os vídeos você pode comentar. Que vai valer como uma entrada. Então, na quinta-feira, eu vou postar um vídeo. Anunciando qual foi o vídeo que foi sorteado. Aleatoriamente, tá? E a partir desse vídeo, eu vou fazer um sorteio. De quem comentou naquele vídeo. Ver se a pessoa seguiu as regras do vídeo. Pra poder presentear aí com um kit bem legal. Então, as regras desse vídeo aqui. É você curtir esse vídeo. Ser inscrita do canal. E deixar um comentário. Olha só. Olha só que simples, gente. É muito simples participar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa seu like. Comenta. Se você puder compartilhar esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz também. Se inscreve no canal. E eu te vejo amanhã. Fiquem com Deus. Beijinhos. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.